No próximo mês de janeiro, o ProUni, Programa Universidade para Todos, vai completar 10 anos. De 2005 a 2013, o programa do governo federal beneficiou cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas, com bolsas integrais e parciais, para que elas estudassem em instituições privadas de ensino superior. Em 2014, o programa bateu recorde no número anual de bolsas concedidas. Foram cerca de 306 mil e 700 bolsas, sendo que aproximadamente 205 mil bolsas foram integrais. O ProUni é dirigido a estudantes que cursaram o ensino médio em instituições públicas de ensino, ou foram bolsistas integrais em escolas particulares. Para mais informações sobre o programa, acesse o site do ProUni na internet. De Brasília, Daniela Almeida.